O repórter Jonas Melo, boa tarde. Boa tarde a você João Paulo, boa tarde ao Bano, os amigos que sintonizam a Maldim em si do rádio. Falamos ao vivo aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto e amanhã, dia 4, o funcionamento normal das atividades plenárias das comissões da Casa após o recesso regimental iniciado no último dia 20 de julho. A partir das 9 horas será aberta a sessão ordinária aqui no plenário 13 de maio da Assembleia. De acordo com o deputado Zé Zé Albuquerque, os trabalhos serão retomados com duas mensagens do Executivo. E isso é muito importante porque os 46 deputados estarão atentos ao que vai chegar do governo do Estado do Ceará. E o líder do governo na Assembleia Legislativa, o Evandro Leitão, ele avisa que duas mensagens que começaram a tramitar a partir de amanhã aqui na Assembleia. Com certeza, a primeira é uma autorização de construção de crédito no valor, de contratação de crédito no valor de 205 milhões de reais junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, para a obra do trecho 1 do Cinturão das Águas. E a segunda, João Paulo, trata da nova definição de 14 regiões de planejamento do Estado, visando melhor a elaboração e execução de projetos conforme especificidade de municípios. E outra informação que eu tenho para você é que Onélia Maria Leite de Santana, ela participa amanhã, sexta-feira, a primeira-dama do Estado do Ceará, do Seminário Estadual de Aleitamento Materno, como madrinha da campanha. Também estarão no evento o secretário da Saúde em exercício, Henrique Javi, representante do Ministério da Saúde de Municípios e setores da sociedade em geral. A primeira-dama do Estado do Ceará e madrinha do Aleitamento Materno, no Ceará, Onélia Maria Leite de Santana, lança a campanha Orgulho no Peito, que tem a principal ação amanhã, sexta-feira, dia 4 de agosto, com a analisação do Seminário Estadual de Aleitamento Materno, das 8 às 13 horas, no Centro de Eventos do Ceará, em uma estratégia que envolve toda a mídia e redes sociais. O governo do Estado vai estimular a amamentação em todos os 184 municípios. E os heróis do fogo, João Paulo, completam nove décadas de dedicação ao Ceará, proteger a sociedade arriscando a própria vida. Essa é a rotina do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, que completa 90 anos de existência no próximo sábado, dia 8 de agosto, em meio a muitos episódios marcantes, atuando nas áreas de combate a incêndios, atividades técnicas, analisando os projetos aí, e também vistorias em prédios em todo o Estado. Salvamento terrestre, salvamento em altura de salvamento aquático, isso tudo faz parte do trabalho do Corpo de Bombeiros. Portanto, o herói do fogo, 90 anos dedicados, salvando vidas no Estado do Ceará, no Brasil e no mundo. Mas nós vamos rapidamente, João Paulo, à Brasília, porque tem a informação que o Bradesco comprou o HSBC. Quem tem os detalhes direto de Brasília, é a repórter Kelly Oliveira. O Bradesco comprou o banco HSBC, conforme o comunicado ao mercado financeiro divulgado nesta segunda-feira. Com a aquisição, o Bradesco assumirá todas as operações do HSBC no Brasil. Segundo o Bradesco, os clientes do HSBC continuarão a ser atendidos de forma habitual. O HSBC tem 5 milhões de correntistas e está presente em 529 municípios brasileiros. A conclusão da operação de compra ainda depende dos ônibus reguladores. A compra custou 17 bilhões e 600 milhões de reais. De Brasília, Kelly Oliveira. Tá, e essa é a informação. E lembrando, quem está ligado com você, manda um abraço ao Salomão, ou também o nosso amigo Nicolau Araújo, lá na Câmara Municipal, acompanhado do presidente da Câmara, Salmito Filho, que está com o som do carro ligado, na AM620, Rádio Associação, no programa João Paulo Monteiro. Essa é a informação. Amanhã, eu, você e os companheiros de imprensa, no plenário de 3 de manhã, aqui na casa, cobrindo a política do Estado do Ceará. Jonas Mello, para Maldinho, tudo o rádio. Valeu, valeu. Tá aí o nosso companheiro Jonas Mello, Salomão.